Ir socialmente por Tivaldo Fraga. Algumas correntes médicas recomendam uma dose de álcool para a circulação. Em alguns países fabricantes de vinhos, a longevidade é um tanto maior. No entanto, recomendam apenas uma pequena dose de natureza medicamentosa. Mas eu noto, por exemplo, que os espíritas pregamos determinada conduta para os outros. E não as vivemos em nossa intimidade. Um amigo levou-me para vir à sua casa. Eu estava construindo um palacete. E me levou à sua adega e ao bar que estava colocando no refeitório. Então eu lhe perguntei se ele usava o álcool, se ele gostava de tomar o álcool. Ele disse, não, nós aqui somos abstemios. E eu perguntei, para que o bar, para que a adega, para os nossos amigos, para aqueles que nos visitam? Eu digo, me parece um discurso falso. Você não toma porque faz mal e dá aos seus amigos porque faz bem. Algo está errado. Eu lhe aconselharia, se é que você me pediu a opinião, para que ele retirasse o bar e transformasse a adega numa sala de conversação edificante, que terminasse os encontros com a água fluidificada. Ele disse, mas isto não é social. Eu digo, nem também, é espiritual. Vale a pena que nós reflitamos. O álcool e o tabaco são dois adversários cruéis do indivíduo. As experiências de laboratório têm-no demonstrado. O indivíduo, em linha geral, acha que ele é alcoólico se tiver o delírio tremens. Mas alcoólico é todo aquele que, por hábito, ingere a substância alcoólica. Essa é a definição dos alcoólicos anônimos. Porque muitos não bebem durante a semana. Ao domingo, tomam apelitivo, um litro de uísque, quando normalmente, ou nos dias feriados. E nós verificamos que se o álcool era comum ao tempo de Jesus, principalmente a fermentação da uva, de que Jesus dá a demonstração no belo trabalho do matrimônio inicial. Aquele matrimônio que ficou célebre. Quando Maria diz, faltou vinho. E isto é um orgulho negativo. Em Canaá, as pessoas usavam bastante vinho. É uma região vinícola. E ele, então, teria transformado a água em vinho. E eu fico a meditar. Será que transformou a água em vinho? Ou deu-lhe um sabor a vinho? Porque muitas vezes, na água fluidificada, nós mudamos o sabor. Os espíritos mudam-lhe. Por ser uma substância simples, apesar do H2O, para que absorva energias fluídicas, éter, substâncias medicamentosas, de forma essência-terapia, aparecem nos nossos cultos evangélicos, desde que neles agem um médium de ectoplasmia. Então, vale a pena que nós disciplinemos este hábito assassino. Porque é uma forma de tirarmos de 5 a 10 anos da nossa existência. E, através do nosso hábito, nossos filhos não sejam levados também a usar. A princípio, ocultamente. Depois, publicamente. Nós vemos nas escolas o bullying, quando se entra na universidade. A perversidade. Essa herança maldita do pós-vestibular. Quando se embriagam jovens, levando-os ao suicídio, ao homicídio, porque de tal forma ficam embriagados, que chegam a ter convulsões e morrerem. Que nós procuremos medir os nossos atos, e que esses chamados hábitos ou vícios sociais sejam lentamente riscados do mapa das nossas necessidades. Porque o número de crimes, de ocorrências dantescas em estado do pré-coma alcoólico é tão grande que é muito maior do que, no Brasil, o número daqueles que morreram na Colômbia nesses 53 anos de guerra civil. Então, no ano passado, nós tivemos 58 mil assassinatos, de preferência a revólver. E tivemos 59 mil e 300 óbitos graças a acidentes de veículos. Mais de 30 mil por alcoólatras. Então, é uma guerra de assassinos do volante. O volante é a sua arma. E se nós não mudarmos de situação, a tendência é crescer muito mais, o que certamente aconteceu neste ano. Procuremos, dessa forma, evitar em casa a substância alcoólica. E falemos com naturalidade aos nossos filhos. Nós, que tivemos mais de 200 crianças de uma vez em nosso sistema de casalares, quando eles falavam da necessidade do álcool, eu lhes dizia, vocês podem usar. É o livre-arbítrio, sabendo que estão suicidando-se. E nós, os espíritas, na busca de fundos para nossas obras, sempre programamos almoços beneficentes. E eis aí um problema. Eu leio muitas vezes no Face ou no jornal, que haverá bebida alcoólica. Nós, então, iremos receber pecúnio através do vício para fazer a caridade? Era melhor, então, distribuirmos cocaína, que daria um resultado muito maior. Os meios não justificam os fins e eles devem ser lícitos para que os resultados sejam também ético-morais. Desculpem a forma que estamos apresentando o tema, mas há temas que necessitam de ser enfrentados para que nossos filhos não se habituem em casa ou nos grupos ou antes do vestibular ou no primeiro namoro, que é a fórmula que os leva ao alcoolismo para depois nós termos resultados terríveis. Homicídios, homicídios, extravagâncias e desastres culturais. Aplausos Obrigado.